Você já economizou crédito de roupa? Você sabe o que é isso? Eu sou a Priscila Saboy e hoje eu tenho uma dica de personal organizer pra te dar. Crédito de roupa é o seguinte. Sabe quando você tem aquela pecinha e você fala assim Ah, eu não vou usar ela agora, não. Vou guardar, vou guardar. Vou usar aquelas outras que eu já tô acostumada, sabe? Essa aqui eu vou deixar guardadinha pra uma ocasião especial, sabe? Como se a roupa tivesse um limite pra você usar. Tipo, não, eu só posso usar na ocasião especial e nunca mais. Por que, gente? Primeiro, roupa não é descartável. Você pode usar várias vezes, tá? Se ninguém te disse isso, eu só tô te dizendo. Pode usar várias vezes a roupa. Principalmente, né, se você conseguir pegar essa peça e misturar com outros acessórios, fazer um outro look, né, gente? Então, assim, tem mil e uma possibilidades de uma mesma peça. E aí a gente fica usando o nosso armário como se fosse, assim, uma conta bancária, né? Que você tem crédito, não tem crédito. Não, não, vou dar mais crédito pra essa roupa e tal. Não vou usar ela, não. Vou usar só essas aqui que já tô super acostumada. Usa a mesma coisa todos os dias. Ao invés de dar uma chance, né, pra roupinha que você comprou. Poderia te fazer super feliz em várias ocasiões. E aí, esses dias mesmo, eu peguei aqui no meu armário. Foi ali a minha gaveta de blusas. Blusas básicas, assim, do dia a dia. E eu peguei uma blusa branca que eu adoro usar. Mas que, gente, de tanto eu usar ela, a bichinha já tava judiada, sabe? Aquele amarelo que não sai mais. Aquela bolinha que já não adianta mais parar pra bolinha, que não dá jeito, né? Isso é desapego, gente. A gente fica guardando esse negócio, pensando assim, não, não, vou usar ela. E eu tinha outras blusas brancas. Por que que eu não usei as outras blusas brancas? Né? Por quê? Porque eu provavelmente tava pensando ali, não, não, meus créditos, né? Meus créditos, entendeu? Então agora eu me desfiz dessa outra blusa branca e eu vou usar as outras, que eu já tinha comprado, que estão novinhas. E eu vou te mostrar um exemplo. Talvez você também tenha na sua casa. Sabe aquela peça que você vai, passa numa loja, olha, experimenta, fica lindo. Aí você idealiza uma cena ideal para usar aquela roupa. Né? Assim, não. Esse vestido, gente, se eu colocar um chapéu, olha, parece uma cena de novela, né? Vou pra uma casa de praia de uns amigos em Angra, como se eu tivesse amigos que tem casa de praia em Angra. Mas a gente fica imaginando isso, né? E aí comprei o vestido, né? Comprar ou não comprar, comprei o O, né? Então eu vou mostrar pra você o vestido. Me disse se não dava pra usar sem ser em Angra dos Reis. Aqui. Um vestido lindo, longo, tá? Vou até mostrar pra vocês essa faceta. Coisa linda o vestido. Aqui, ó. Tá até com o restinho da etiqueta aí. Ó. Uma graça ao vestido. E, gente, por que que eu não usei? Fiquei dando crédito pra ele, não. O dia, né? A gente fica idealizando muito o dia que vai usar. Podia ter usado ele num evento, podia ter usado ele pra dar aula, podia ter usado ele pra ir fazer um orçamento numa cliente. Sabe? Podia ter usado ele pra tantas coisas, né? Rio de Janeiro, ele é fresquinho, sabe? É mó calor aqui, né? Eu estaria bonita e fresquinha. Por que que eu fiquei guardando? Então faz o seguinte agora. Vai lá no teu armário, tá? E cata três peças. Só três. Tenho certeza que vai ter mais. Pega três peças. Daquelas que você tá guardando como crédito, sabe? Que foi essa... Se enquadra nessa categoria que eu expliquei aqui pra você, ó. Tô guardando como crédito. Pega as três peças e vamos fazer um combinado? Essa semana você vai usar essas três peças. Independente de onde você for, tá? E coloca aqui nos comentários, porque eu quero ler tudo que vocês comentarem. Me diz se vocês encontraram, se tinha mais do que três peças. E, ó, posta uma foto lá no Instagram, né? E me marca. Arroba Priscila Saboia Organizer. Tudo junto, assim. Me marca porque eu quero ver essas fotos das roupas de vocês. E, ó, pega o link desse vídeo aqui e manda pra aquela sua amiga, aquela sua prima, sabe? Que fica fazendo isso, sabe? Que fica, né, ali, cheio de créditos dentro do armário, sabe? Manda pra ela, manda pra ela dar uma olhadinha. Manda pelo WhatsApp, ou então naquele grupo da família, sabe? Lá do WhatsApp. Bota o linkzinho pra eles. Espalha pra um monte de gente esse vídeo. Vamos organizar o mundo, gente. E se você tá assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever nesse canal, aqui no botão inscreva-se, e ativa o sininho pra receber notificação assim que sair um novo vídeo. E se você não tá assistindo no YouTube, dá aquele joinha, curtidinha, coração, abracinho, beijinho, qualquer coisa. A gente recebe de um tudo aqui, a gente adora. Um beijo e até o próximo vídeo.